Ae, caralho e clã, como é que cês tão? Vou gravar agora pra vocês mais uma Ranked, moleque, eu só gravo Ranked, porque Ranked é o poder, viado. Jogando a Romal Game é muito chato, eu tô aqui de Morgana pra vocês, Morgana é fucking vitoriosa, e vamos que vamos, né? Não! Ah, cara, clã, eu comprei o item errado, eu acabei de ver que eu comprei Doran's Ring, moleque, sem querer. Meu Deus, eu sou muito ruim nesse jogo, viado, muito ruim nesse jogo. Bronze. É, eu vi, caralho, eu tô com três biscoitos, que coisa estranha, depois que eu vi que eu nubi aí. Eita, coisa boa de escudo bonito, só fiz ele gastar a mana dele só, só queria isso. Caralho, todo mundo morrendo. De novo, escudindo a morte. É só ter um bom reflexo, viado, que tu vira a deus. Ah, não tira que eu errei isso. Nossa, eu usei Ignite sem querer, moleque. Eu usei o... Não, eu não usei, mas eu apertei o Ignite pra usar, não sei como eu não usei, tá ligado? Nossa, tá muito morto. Já usei o Ignite. Ah, não matamos, moleque. Olha isso. Que mentira, esse jogo é uma mentira! Ele vai stunar alguém, eu já vim correndo pra cá, vai ser ele. Já usei o meu Escudo da Morte, Sedutora. Usei o meu Q aqui, prendi alguém. Tô sem mana já, mas tô dando o hit básico. Boa, consegui matar ela no hit básico, eu acho. Tamo tentando matar o outro aqui. Vou matar ele, pelo menos. Boa, agora tem um matador aqui. Eu tenho chance pra um... Um, um... Uma estacada, vai! Ah, mentira. Pior que ele tem mana, velho. Poderia me matar, só que ele é um cuzão. Acabou que eu peguei duas kills, né? Que brincadeira. Caralho, o top tá fudando muito, moleque. Nossa, de novo. Tiraram dano pra caralho. A gente tá sendo campado, como vocês tão vendo. Mas não conseguiram matar. Porque eles tão querendo fudar vem, né? Utei já aqui. Nossa, tô muito morto. Mas pelo menos ele vai matar, como vocês viram, ele matou. Agora eu quero que eles tune. Usei o meu Q lá, prendi. Boa, vamos conseguir matar outro. É, até que o meu suporte tá dando bom. Será que eles matam? Eles pegaram o Dragon, tá ligado? Eles pegaram... Boa! É! Eles pegaram o Dragon, mas a gente empatou em kill. A gente pegou 3 kills e eles pegaram o Dragon. Agora eu acho que valeu a pena, até. E agora eu vou botar a base e deixar a Jinx farmar. GG, viado. Tá dando bom. Continua, velho! Olha o outro sendo morto de novo. Que porra é essa? Se ele flechou pra um lado... Bom, tiramos metade da vida deles, como vocês viram. Bom, eu consegui pelo menos... Ah, mentira. Nossa. Bom, a gente conseguiu matar e eu vou morrer, provavelmente. Morri, viu? Ah, mata, mata, mata. Nossa! Passou muito perto, mas não vai... Mas que que é isso, leque? Você viu isso? Nossa, não matamos, moleque. Que que é isso? Foda que ela usou um flash pra sair da minha ult. Eu errei o meu Q também. Eu joguei mal, eu joguei mal. Caralho, o maluco tá muito debaixo da coisa. Olha isso. Os dois juntos vão acabar morrendo os dois, quer ver? Viu? Morreu um. O outro vai morrer também. Ah, morreu os dois, moleque. Eu sabia, moleque. Esse jogo tá muito perdido, velho. Não importa o quão bem você joga em ranked, viado. Você perde no final, viado. Igual o último jogo que eu gravei de... Que vocês viram que eu gravei com a Queen, viado. Tipo, foda-se se você joga em ranked, você perde. Três, dois, um. Foi! Ah, flechou, filha da puta. Já Utei aqui. Prendi ele, perfeito. Nossa. Eu só tinha que acertar isso. Acertei! Morre! É, moleque. Perfeito, moleque. Vem, filho da puta. Vem, monstro. Vem pra cima. Não, 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 não. É brincadeira, brincadeira, brincadeira. Que isso, moleque. O maluco levou o puxão da jaracutaia, viado. Moleque, o Vladimir dele está 7 barra 1, moleque. Ninguém vence esse Vladimir, moleque. Que raiva. A Riven tá 0 barra 4. O Jacks tá 1 barra 4, tá ligado? Não, não. Vou te ajudar. Nossa, quase. Nossa, ainda vai morrer. Caralho, moleque. É um pior que o outro, moleque. Pior que eu vou morrer também. Tô muito morto, velho. Tô muito morto, velho. Opa! Ah! Não tem como, cara. Meu Deus. Eu sou o suporte, moleque. Eu tô com mais skill que todo mundo no jogo, viado. No meu time, né? Obviamente. Sai daí, cara. Porque tá todo mundo no mid, moleque. Olha lá, vai morrer igual bosta. Os dois. Meu Deus. É... É sem comentários. Os dois sozinhos no mid enquanto tava todo mundo sumido. Mentira que isso não pegou. Caralho, olha o dano desse filho da puta, moleque. Que que é isso? Pegou, hein? Ó, tomou... Ah, nossa. Morreu igual bosta. E pior que eu acertei certinho o bagulho, tá ligado? O nego já tá tão forte que tá cagando já. Nossa, olha isso. Ele vai matar todo mundo, moleque. Meu Deus, moleque. Meu Deus. Como o maluco... Zero barra seis, tá, o Riven, leque. Zero barra seis. Olha o outro. Se matando igual um bosta. Eu não tô entendendo. O maluco vai sozinho com o outro é três, viado. Um barra cinco. Parei o recalho dele. Vai, moleque. Mata os dois. Vai, só vai, só vai, só vai. Dá um hit, só. Boa. Nunca vou dar surrender. Nunca vou me render. Nunca. Olha aí, vocês vão levar tudo. Meu time não tá nem aí, viado. Ah, errei isso. Olha aí, só o dano que esse cara levou. Ah, mentira que errei isso. Bom, já usei o... Nossa, olha o dano desse filha da puta. Prendi ele. Pelo menos já vou usar... Nossa, mataram. Boa. Olha a minha vida, moleque. A vida que eu saí. Meu Deus. E olha que eu usei tudo que eu tinha pra matar ele. A gente gastou tudo em um só. Errou, errou o puxão. Errou o puxão igual bosta, moleque. Nossa. Consegui prender ela aqui. Usei o Ignite. Dei o hit básico. Ah, não vamos matar, leque. Meu Deus. Tá foda. Tá complicado demais, viado. Tô muito morto, já. Usei a zona. Eu vou tentar sobreviver. Tô vivo. Ai, eu tentei sobreviver, cara. Eu fiz de tudo pra sobreviver, moleque. Caralho, esse Vladimir tá muito forte, viado. Muito forte. Qual é, Vladimir? Como esse cara tá tão forte assim, moleque? Minha Riven morreu sete vezes, moleque. Meu Jax morreu seis vezes. O Esvil tá um barra seis também. Moleque, que porra de time é esse, viado? Olha isso. Olha isso, viado. Essa Diana sem camisinha, moleque. Olha isso. O que a Diana tem, viado? Ela não tem isso, viado. Não tem como. Qual é, Diana? No seco assim, não, cara. Caralho. Aqui. Aqui. Prende ela. Prende. Você viu que eu prendi? Prendi. Ih, tá muito morto. Nossa. Vai morrer. Nossa, isso vai dar muito ruim, viado. Falei que ia dar ruim. Ainda falei, recua, clã. Ainda falei, procura, recua. Não, você ri muito. Olha o ult da outra. Igual uma merda. E nem gastou. Nossa. Como que eu morri? Como que eu morri, moleque? Eu tinha zone ainda, mas eu não sabia que a ult dele ia estourar, tá ligado? Eu achei que já tinha estourado. Ah, moleque. Desisto desse jogo. Desisto. Nunca vou desistir, filha da puta. Nunca vou desistir, nunca. Nossa. Que isso? Travou minha tela, cara. Eu te mato, velho. Eu te mato. Ah, queria pegar kill ainda. Não peguei. Vai se fudir. Moleque, a gente tá com três inibidor down, viado. Sabe o que isso significa? GG é muito sério. Que porra de ult é essa? Não sei. Olha isso, viado. A Riven feed dando mais ainda, viado. Mais ainda, viado. A Riven tá muito morta, viado. Olha o Chase Eterno. E a Janna vai tentando pegar... Não, não, não. Não me mata, não, viado. Calma que eu tô narrando ali a morte da Riven. Tá muito morta. Nossa, foi morta enquanto tava sendo puxada, viado. Foi escangalhado. Igual um Tamagot. Olha isso. A gente tá perdendo pros Minions, viado. Os Minions tão ganhando a gente sozinho. Vá tomar no cu. Sua torre, pode despedir. O que é isso? Ah. Bom, claro, é isso aí. Esse é o tipo de Ranked que o Sharkão joga. Você curtiu? Deixa aí o seu like, seu favorito. Ajuda muito a gente. Vai aparecer aí dois outros gameplays pra... Caso você queira dar uma olhada. Valeu, galera. E até a próxima. É nóis. Tchau, 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 tchau.